Apaixonada Vamos cantar Quero, quero tanto Ter você pra mim Você pra mim Vida, minha vida Vida minha sim Dono dos meus sonhos Toda inspiração Lindo, todo lindo Doce emoção Amo essa ternura que há em teu olhar Tua alegria que me faz cantar Eu quero ser escrava desse teu amor Passo tudo por você porque eu estou Apaixonada, sofro e calada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada, sofro e calada Tudo fica mais difícil Agora na palma, na palma, na palma, na palma Galera Essa é a vida Amo essa ternura que há em teu olhar Tua alegria que me faz cantar Eu quero ser escrava desse teu amor A magnífico já toca baixinho porque a galera é quem vai cantar Apaixonada, sofro e calada Já vai com esses que eu tenho Apaixonada, sofro e calada Vocês são magníficos! Amo essa ternura que me faz cantar